Olá, neste vídeo apresentaremos duas opções de metodologias ativas que também podem ser incorporadas nas práticas pedagógicas dos docentes. O método Peer Instruction, Instrução entre os Pares, e o método Just-In-Time Teaching, Ensino Sob Medida. Essas duas metodologias foram elaboradas em momentos diferentes, mas atualmente elas têm sido aplicadas de forma conjunta. Há inúmeros artigos acadêmicos disponíveis que descrevem como a aplicação dessas duas técnicas combinadas melhorou o resultado do processo de ensino-aprendizagem de forma significativa. O Peer Instruction, ou Instrução entre os Pares, é um tipo de metodologia ativa de aprendizagem em que os alunos são estimulados a dialogar com seus colegas sobre um tema específico proposto pelo docente, e então se auxiliarem mutuamente para chegarem ao entendimento dos conceitos-chave. Por ser um método utilizado para o entendimento de conceitos, esse é um método bastante recomendado para ser utilizado em aulas teóricas. Para aplicar essa metodologia, é necessária a realização de uma fase preparatória, anterior ao momento da aula. Para essa fase, o professor deve indicar as leituras sobre o tema que será discutido em sala. O professor deve selecionar previamente os conceitos mais importantes que ele deseja que sejam aprendidos pelos alunos ao final da atividade. E então indicar o material que deve ser estudado antes do encontro em sala. Agora vamos apresentar um fluxograma de como o método Peer Instruction se estrutura no dia da aula. Em sala, o professor inicia com uma breve retomada dos conceitos e direciona os alunos a responderem a questões de múltipla escolha, dirigidas sobre o conteúdo previamente oferecido. Para a realização dessa votação, o professor pode utilizar cartões de respostas, tickers, aplicativos de múltipla escolha, formulários Google, espaço interativo no portal acadêmico, a ferramenta de engajamento estudantil SunVote, que já foi adquirida pelo Seduc, ou simplesmente pedir para os estudantes levantarem a mão. De acordo com o resultado dessa avaliação em sala, o professor tem três opções. Primeira, se apenas 30% dos alunos responderem corretamente a votação, é necessário que o professor faça uma revisão dos conceitos em sala. Se os acertos forem 30% e 70% dos alunos, o professor pode então propor a discussão entre os pares, que não significa duplas necessariamente. Nesse momento, os alunos têm a chance de debater e compartilharem o conhecimento de forma ativa, a fim de somarem mais entendimentos aos seus conhecimentos prévios e individuais. Isso é o Peer Instruction. Ao final da instrução entre os pares, o professor propõe uma nova votação para avaliação das respostas dos alunos. Se mais de 70% da sala acertar as questões da votação, o professor pode então fazer uma síntese do conteúdo, apresentar as respostas corretas do teste para toda a turma e fazer uma avaliação geral de cada pergunta com a turma. Este diagrama não é linear e o professor pode incluir a instrução entre os pares mais de uma vez, se achar necessário. O Peer Instruction é uma metodologia que desperta o engajamento do aluno, que estimula o estudante a assumir uma postura proativa que confirma a tendência das metodologias ativas de aprendizagem e que agrega o uso de tecnologia na sua aplicação, já que com isso a votação e o resultado podem ser acessados mais rapidamente. De acordo com a teoria da pirâmide de aprendizagem, a ação que mais gera retenção de informação é ensinar. Desse modo, a metodologia Peer Instruction possibilita que o aluno se firme como agente na produção do próprio conhecimento e deixe a passividade que assume em uma aula expositiva, na qual o professor é o único que participa ativamente da disciplina. A outra metodologia ativa que vamos aprender nesse vídeo é o Just-In-Time Teaching, o ensino sob medida. Essa metodologia de ensino tem como objetivo tornar mais claras e específicas as dificuldades dos alunos em relação ao conteúdo para que o professor de posse dessa informação possa fazer uma intervenção direcionada a dirimir as dúvidas apresentadas pelos alunos. Nessa metodologia, o professor envia, juntamente com o material para a leitura prévia, em torno de três questões para os estudantes responderem antes da aula. É importante que essas questões permitam análise e reflexão sobre o material, e não somente a memorização. Uma dessas questões deve ser aberta e abordar as seguintes questões. Qual parte do conteúdo enviado você considerou mais difícil ou confusa? Se não encontrou dificuldades, qual parte achou mais interessante e ficou com vontade de saber mais? Por meio dessas respostas, o professor fica capacitado a chegar na sala de aula, já sabendo quais são as dificuldades dos estudantes com relação ao conteúdo e focar nessas dificuldades durante a sua aula. O método do ensino sob medida pode ser incorporado ao método de instrução entre os pares na pré-aula, em que juntamente com o envio do conteúdo sobre os conceitos que serão discutidos na aula, o professor encaminha essas questões estrategicamente elaboradas para capacita-la a antecipar a dificuldade dos alunos com relação ao conteúdo. Sendo assim, o uso integrado dos métodos Pure Instruction e Just-In-Time Teaching possibilita ao professor a realização de uma aula mais dinâmica e produtiva com seus alunos, na medida em que esse encontro será pautado especificamente pelas dificuldades do grupo, o que torna essa aula única e feita sob medida. Na instrução entre os pares, os alunos terão um momento de troca durante a aula, em que terão a oportunidade de elaborar e expressar ideias sobre os conteúdos aprendidos. Esse momento é fundamental para que o aluno tenha a oportunidade de explicar suas ideias e reter mais profundamente o conhecimento. Legenda Adriana Zanotto